Na turbulenta maré da vida onde as emoções se chocam contra as costas de nossa existência, mergulhamos nas profundezas da sabedoria estoica, explorando sete princípios que formam o alicerce do autodomínio e da resiliência para a sua vida. Use esses princípios toda manhã. Princípio 1. A oração da serenidade. Conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber a diferença. Essas palavras ecoam através dos séculos. A oração da serenidade torna-se nosso mantra, um lembrete de que o verdadeiro poder reside na capacidade de aceitar e adaptar. Seja bem-vindo ao personal do saber. Não esqueça de deixar o seu like. Princípio 2. A dicotomia do controle. No teatro da vida, há coisas dentro de nosso controle e aquelas que estão além dele. Os estoicos entendem a importância de discernir entre os dois. Nos concentramos implacavelmente em nossas atitudes, crenças e ações, os elementos que podemos controlar enquanto renunciamos ao apego aos resultados, além de nossa influência. Princípio 3. Amor fati. Os estoicos não apenas suportam as reviravoltas da vida, eles as abraçam. Amor fati torna-se nosso princípio orientador. Amar o destino é aceitar cada evento, seja alegre ou trágico, como uma oportunidade de crescimento e sabedoria. Princípio 4. Memento mori. O espectro da morte paira sobre todos nós, uma verdade inegável que os estoicos enfrentam de frente. Memento mori não é uma fixação mórbida, mas uma motivação profunda. Ao reconhecer nossa mortalidade, concentramos-nos no que realmente importa. Princípio 5. A arte da visualização negativa. Em um mundo obcecado pela busca da felicidade, os estoicos abraçam a sabedoria paradoxal da visualização negativa. Ao contemplar a possível perda do que valorizamos, cultivamos gratidão pelo presente. Princípio 6. O código ético-estoico. O estoicismo não é uma filosofia passiva, é um chamado à ação. Guiados por um código ético, aspiramos a viver de acordo com a virtude, sabedoria, coragem e justiça. Princípio 7. A comunidade estoica. Na vasta tapeçaria da existência, os estoicos reconhecem a interconexão de todos os seres vivos. Ao promover um senso de comunidade, fortalecemos nossa resiliência coletiva. Conclusão. Nos recônditos sombrios de nossas mentes, onde as emoções fervem como mares tempestuosos, o estoicismo emerge como uma luz orientadora. Os sete princípios que exploramos formam um mapa para dominar a arte de não se importar e deixar ir. O estoicismo não é uma filosofia para os fracos de coração. É um chamado às armas para aqueles que buscam fortitude interior e controle diante das tempestades da vida. Enquanto atravessamos a paisagem tumultuada da existência, vamos incorporar o espírito estoico, abraçando a oração da serenidade, dominando a dicotomia do controle, amando nosso destino, lembrando da morte, visualizando o negativo, vivendo de acordo com um código ético e encontrando força em nossa comunidade estoica. Juntos forjamos um caminho indomável, elevando-nos acima da turbulência das emoções para alcançar as alturas serenas da sabedoria e da virtude. Aqui vão mais dois vídeos estoicos no qual você poderá desfrutar de mais conhecimento para fortalecer a sua mente. Até mais!